Um cordial e feliz mais ainda fiel seguidora de AVE24.com. Nós estamos aqui na caminhada de Tanklander, na altura de Blue Moon, onde um rato passado, um chofeiro não estava com paciente, vai reverso o pick-up, dando um auto atrás, e o auto atrás não pode falar, já que é patrulha de polícia que estava bem no sítio. O primeiro ano está causando o auto, e pedindo-me agora o veículo de transporte para assinar bem buscar o chofeiro, quem agora detenir no sítio para dar influência de alcohóis e correr auto ocasionando um acidente. Eu pedindo-me agora o transporte de AVE24.com, e a sina não transportar o chofeiro e o pick-up para guarda de polícia. Nós estamos aqui na AVE24.com, tendo um bom informado, para ser raios que nos seguem, mas sempre um bom tempo é bom informar de todos os sucessos, no caso de algum lugar que vai cair na Diaruba, da nossa AVE24.com, que dependendo de que rato, qualquer outro informe, nós o trece aqui para posicionar, sobre a nossa AVE24.com. AVE24.com. AVE24.com.